Abertura 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 Senta só um pouquinho Deixa eu falar alguns minutinhos com vocês O desejo de Deus O desejo do Espírito Santo É se mover em cada culto O desejo dele É que nós não tenhamos nenhum culto normal Nenhum culto comum Que todos os nossos cultos Sejam cultos Extraordinários E nós podemos ter As manifestações Do Espírito Em cada culto Nós podemos ver ele se mover Em cada culto Nós só precisamos desejais Nós só precisamos querer E nos render a isso E nós vamos ter isso hoje aqui Nós vamos ter o mover do Espírito aqui Nós vamos ter as manifestações do Espírito Nesse lugar Eu tenho desfrutado Eu tenho desfrutado Da unção tangível Do Espírito Santo Nos cultos lá na igreja A unção tem vindo sobre mim Vindo sobre a igreja E nós temos desfrutado De grandes manifestações Mas havia um culto lá Que eu estava pregando E naquele culto Parecia que não ia dar nada Parecia que não ia acontecer nada Eu estava pregando E a igreja parecia que eu estava fria Sabe como que é isso? Eu estava pregando Uma boa palavra E parecia que Ia dar num culto normal Num culto comum Eu tinha me preparado Eu tinha orado Eu tinha me consagrado Mas parecia que estava tudo comum E naquele dia Eu descobri que Deus queria me ensinar algo Porque quando eu acabei de pregar Era só terminar E ir embora para casa E foi um culto comum E eu fiquei pensando ali no púlpito E agora senhor? Ele me disse Você se rende Você entra Aí eu Olhei para a igreja E eu disse para eles Vocês vão ver Agora Como a atmosfera Nesse lugar Vai ser transformada Vai mudar Eu chamei o grupo Como eles aqui Eles começaram a cantar E depois eu pedi para eles Abaixar E eu disse Agora a atmosfera vai mudar De repente queridos Você ia gostar de estar lá Naquele dia De repente queridos Tudo mudou O ambiente mudou Alguém me disse Que lá atrás Ele estava lá atrás Ele disse para mim Que quando eu falei aquilo Ele não estava muito acreditando Mas ele falou Que o poder Veio sobre ele lá Pessoas começaram Em todas as cadeiras Ficar cheias Do Espírito Santo Começaram a cair Meu cunhado estava Naquele culto Com a esposa E ele testemunhou Depois para mim Que o que veio Sobre ele Ele tinha experimentado Só uma vez Dez anos antes Foi algo Tão tremendo Que ele Ele não sabia Explicar para mim O que era aquilo Ele disse Eu não sei Era aqui Era algo aqui Eu não conseguia parar Aquilo estava muito forte Aqui em mim Estava muito forte A esposa estava do lado Eu notei que estava diferente Eu notei que eles estavam ali Estava algo Estava diferente Eu estou observando E a esposa disse Que começou a gemer No Espírito Ela começou a gemer Ela começou a gemer E o filho dela Estava do lado Ela disse Eu sabia Por algum motivo Que eu estava intercedendo Pelo meu filho Que estava do meu lado Era muito forte Aquele gemido Era muito forte Aquilo Coisas Começaram a acontecer Naquele culto Um culto Que era para Não ter dado nada Que era para ter sido Comum Normal E algo Vai começar a acontecer Aqui hoje Algo vai começar a acontecer Algo extraordinário Eu estou dizendo Algo extraordinário Nós Só precisamos Nos render Nos entregar E nós já estamos Fazendo isso Nós já estamos Fazendo isso Porque o meu Deus O meu Deus Ele é o grande 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 Deus Sobre a terra e o céu Com poder Majestade e amor Meu Deus É o grande Deus Meu Deus É o grande Deus Ele é o grande Deus Sobre a terra e o céu Com poder Majestade e amor Meu Deus É o grande Deus Meu Deus É o grande Deus Ele é o grande Deus Sobre a terra e o céu Com poder Majestade e amor Meu Deus É o grande Deus Meu Deus É o grande Deus Ele é o grande Deus Ele é o grande Deus Sobre a terra e o céu Ele vai fluir agora. Eu quero que você comece a perceber, feche seus olhos, comece a perceber as manifestações do Espírito aqui agora, algumas pessoas aqui vão começar a esquentar a barriga de um jeito que você não sentiu, não experimentou antes, algumas pessoas já estão começando a formigar as mãos, as suas mãos vão formigar nesse lugar, agora, o Espírito Santo de Deus está operando nesse lugar, pessoas vão começar a formigar as mãos aqui, as suas pernas, elas vão tremer, de uma maneira que você não está controlando, já está começando, já está começando, já está começando, mãos formigando, mãos formigando, barriga queimando, no ventre, no interior, no interior, o grupo pode cantar enquanto eles oram, enquanto eles recebem. Cheio, esse lugar é cheio da glória do Senhor Esse lugar é cheio da glória Esse lugar é cheio Cheio, cheio Cheio, cheio Cheio É o grande Deus e rei Sobre a terra e céu com poder É o grande Deus e rei Sobre a terra e céu com poder Assustada por meu Deus Cheio, cheio da glória do Senhor Cheio, cheio da glória do Senhor Agora barriga, barriga Aqui ó, queimando É algo que não é normal Eu não estou falando de coisas normais Coisas comuns Quem está sentindo aqui queimar algo aqui dentro Algo aqui? Quem está sentindo isso? Isso vai aumentar gente Nós só estamos começando Isso vai aumentar Vai pegar você Fica tranquilo Fica tranquilo Está chegando aí Está chegando aí E eles vão ter uma manifestação maior aqui também Quem pode nos ajudar? Os diáconos Está formigando? Está formigando as mãos? Você quer mais isso? Quer mais? Quer mais? Amém Vai ter mais Vai ter mais aqui Mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mais cheia 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 Mais 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 cheia 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 Está formigando? Em nome de Jesus Embriagada Em nome de Jesus As pernas As mãos também não Vai ficar mais Vai ficar mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cheia 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 Até transbordar Cheia Mais 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 Cheia Ei Mais alguém está sentindo isso? Mais alguém está sentindo isso? Está se espalhando gente Está se espalhando Está se espalhando A sua boca A sua boca vai começar a formigar A sua boca vai começar a formigar A boca Quem que não fala em línguas aqui e quer falar hoje? Quem não fala em línguas e gostaria de sair daqui falando em línguas hoje? Quem não ora em línguas? E gostaria de sair daqui falando em línguas hoje? Todos falam em línguas aqui? Então comece a orar em línguas no seu lugar R. 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 Amém. Eu posso orar por você? Eu não te conheço, eu te vejo pela primeira vez, mas eu ouço dentro de mim a palavra ministério, eu não sei, mas parece que você precisa de uma certeza sobre isso, parece que você precisa de uma convicção sobre isso, Deus mandou eu dizer para você, Ele chamou você, eu não sei qual é a sua chamada, mas eu sei que a sua chamada é muito grande, e que pessoas ouvirão a sua voz, Deus está levantando você para uma geração, Deus ungiu você, Ele ungiu e sabe, há um povo esperando, claro, Ele está preparando você, Ele está erguendo você, Ele está levantando você, Ele está edificando você, Ele está construindo algo em você, porque Deus está vendo lá na frente, aquilo que Ele tem para você, Ele vai te levar lá, Ele vai te levar lá, Agora, você só precisa se preparar, você só precisa ficar pronta, porque Ele te chamou e Ele vai te levar, Ministério, eu ouço ministério, eu ouço ministério, ministério, a palavra ministério, ministério, sim, ministério, ministério, eu gostaria de impor as mãos sobre ela em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção, se não tinha certeza, se não tinha certeza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, há um fluido Espírito Santo aqui, há um fluido Espírito Santo aqui, uma mudança de estação, uma mudança de estação, sim, 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 uma mudança, você sabe do que se trata, mas algo está mudando agora, algo está mudando, sim, um novo tempo, sim, algo está mudando, sim, 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 ele quer que você saiba disso, ele quer que você saiba, e para isso você vai precisar de uma nova unção, e para isso você vai precisar de uma nova unção, sim, uma nova unção, uma nova unção, isso, um novo nível de unção, sim, eu ouço um novo nível de unção aqui, eu estou ouvindo isso, um novo nível de unção, 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 nova, fresca, 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 cheio, 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 recebem em nome de Jesus, alguém está sentindo queimar aqui dentro, não tenha vergonha, você está sentindo queimar aqui dentro, aonde está você? está queimando, está queimando, aonde está você? aqui está queimando, é sim uma pessoa específica, esse fogo, aqui, parece que sobe e desce, parece que sobe e desce, parece que sobe e desce, onde está você? sim, 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 temos, essas pessoas aqui, quem está com essa manifestação aqui, ó, subindo e descendo, qual de vocês que está? é, é isso mesmo, está acontecendo assim, né? aleluia, o Espírito Santo está fluindo, de uma maneira muito gostosa aqui hoje, de uma maneira muito gostosa, prepare-se, porque isso vai aumentar, prepare-se, prepare-se, prepare-se aqui, é uma unção fresca nesse lugar, é uma unção fresca, é uma unção fresca, é uma unção fresca nesse lugar, é uma unção fresca, ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cheia, cheia, sim, 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 beba como se bebe água, como se bebe água, beba, 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 cheia, 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 isso, como se estivesse bebendo água, como se estivesse bebendo água, Agora as pernas vão ficar mole Agora as suas pernas vão ficar mole Começou a ficar mole as pernas dela É novo, é novo, é novo, é novo, é novo É novo, é novo Mas é gostoso e é fresco É gostoso e é fresco Beba, 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 beba mais Está ficando mais cheia, está ficando mais cheia Mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia isso, mais cheia ela está bebendo, mais vem a mim e beba, disse Jesus mais 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 seja tocada fortemente pelo Senhor continue, continue, continue não pare, não pare, não pare em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus ele está tirando algo ele está tirando algo você queria a ajuda dele você queria a ajuda dele sim, 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 ele te atendeu sim, ele te atendeu ele está tirando algo que você não estava conseguindo sim, 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 ele está tirando você não estava conseguindo mas ele está fazendo isso para você ele está fazendo isso para você ele está colocando algo novo e esse algo novo é uma unção fresca é uma unção fresca e começou e começou e começou e não vai parar aleluia 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 eu vou falar de novo quem que não fala em línguas e gostaria de falar gostaria de receber o batismo no Espírito Santo venha cá venha cá venha cá quem mais, quem mais, quem mais você não fala em línguas mas você precisa falar você precisa disso quem mais? elas duas por enquanto vocês podem se sentar mas mantenha-se com essa expectativa que vocês estão mantenham-se assim pode descansar um pouco eu vou dar umas instruções para eles que vai servir para muitas pessoas aqui ok deixa eu falar isso para vocês muitas pessoas pensam que tem que se santificar para receber o batismo muitas pessoas pensam isso porque foram ensinadas de maneira errada você recebe o batismo no Espírito Santo a oração em línguas para você poder se santificar é ao contrário é o inverso o Espírito Santo vem sobre você você começa a falar em línguas e o Espírito Santo vai te ajudar a se santificar mas as pessoas pensam que elas não podem receber o batismo porque elas pensam assim mas eu erro tanto eu faço tanta coisa errada é por isso que você precisa do batismo é por isso que você precisa desse revestimento de poder porque você não consegue fazer sozinho tem outra coisa o Espírito Santo ele não fala em línguas ele dá para nós falar todos lá em Atos capítulo 2 fala que todos eles passaram no plural a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse então o Espírito Santo ele tem o trabalho de dar o que falar e ele está dentro de vocês mas quem fala é vocês agora o que vai acontecer eu vou impor as mãos sobre vocês você também não você já ora você veio acompanhar eu vou impor as mãos algo vai acontecer aqui dentro cada pessoa é de uma forma mas as vezes acontece uma coisa quente aqui as palavras querem sair na sua boca mas se você não falar elas não vão sair ok muitas pessoas perdem isso porque elas pensam assim eu não sei se eu estou imitando alguém eu não sei se se isso é de Deus mesmo ou se é do diabo eu queria dizer uma coisa para vocês o diabo não tem nada a ver com isso agora aqui ok ele não tem nada a ver com isso se o filho lhe pedir pão ele não dará pedra se pedir peixe ele não dará uma serpente nós estamos pedindo o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nós vamos receber ok ficam bem tranquilas eu vou impor as mãos e se as vezes não vem uma frase inteira as vezes vem uma palavra se você falar essa uma palavra que vem as outras palavras vem todas atrás e vocês começam a falar e daqui a pouco vocês vão perceber que já não não está mais sob controle assim eu quero que todo mundo ore em línguas aqui em voz alta e o grupo cante pode orar em línguas em voz alta eu vou impor as mãos sobre elas e elas vão começar a falar em línguas receba receba em nome de Jesus começa a falar em línguas agora começa a falar em línguas agora isso mesmo isso mesmo é só liberar essas palavras aí é só liberar essas palavras aí o poder de Deus está sobre você o poder de Deus está sobre você continue 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 receba em nome de Jesus receba em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus é só começar a falar agora isso mesmo comece comece o poder de Deus está sobre você o poder de Deus está sobre você o poder de Deus está fluindo aí em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus libera isso em nome de Jesus Deus reina Deus reina Deus reina para sempre tu reina Deus reina Deus reina Para sempre tu reinará Oh Deus reina Deus reina Deus reina Para sempre tu reinará Deus reina Deus reina Para sempre tu reinará Deus reina Deus reina Deus reina Para sempre tu reinará Deus reina Deus reina Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ficando cheia Ficando cheia Ficando cheia Ficando cheia Cheia Ficando cheia de Deus está sobre você, o poder de Deus está sobre você, e vai aumentar agora, mais, 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 está aumentando, está aumentando, está aumentando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba mais, até transbordar, até transbordar. Agora você vai ficar leve, vai ficar leve, bem 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 leve, sim, bem leve. Cheia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor poderoso é o bem, aleluia. Aleluia, canta a Ele, canta a Ele. Aleluia, canta a Ele. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, ele é o poder, ele é o poder, ele é o poder, ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, ele é o poder, 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 cantando e cantando, vocês perceberam alguma manifestação dessa que eu falei sobre vocês? Você sentiu? O que você sentiu aí? Aquele calor bem, mais alguém aqui sentiu algo? Você sentiu o que? As suas pernas tremendo, gostoso né? Você quer mais isso? Sim, mais isso, mais, mais isso, mais disso, mais dito, mais, 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 cheia, cheia. cheia 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 é muito gostoso, é muito bom é muito bom é muito bom aleluia, glória a Deus pode sentar queridos, pode sentar aleluia